Olá e seja muito bem-vindo galera para o primeiro episódio de Cities Skylines Mass Transit aqui no canal do The Machine como sempre é um prazer ter vocês aqui comigo eu sou o Aka e vamos lá vamos começar nossa campanha galera é o seguinte Cities Skylines Mass Transit é uma DLC do Cities Skylines que está para sair para vocês felizmente a Paradox disponibilizou aqui aqui o acesso antecipado do DLC aqui para o canal do The Machine muito obrigado pessoal da Paradox como sempre apoiando bastante o canal e galera basicamente o que eu quero fazer nessa série é aproveitar o jogo existem algumas coisas novas como a maior parte das alterações foi na questão de transporte público tá agora você tem você tem trens você tem você já tinha metrôs mas agora você tem monotrilhos aqueles monotrilhos que ficam suspensos monotrilhos suspensos sabe em cima ali da das ruas e coisas desse tipo você tem alguns alguns esquemas diferentes das das estradas algumas estradas diferentes que você consegue construir você tem alguns marcos históricos em questão do transporte de público a enfim é tudo basicamente ligado ao trânsito tanto que se chama Mass Transit a DLC né galera mas sem mais delongas vamos continuar vamos começar a nossa jogatina aqui eu quero começar um novo jogo e eu tinha olhado um mapa um mapa bem bacana aqui para gente brincar acho que vou brincar né mas nesse mapa da lagoa eu eu realmente gosto desse mapa da lagoa nome da cidade vai se chamar na verdade eu vou escolher o nome de um inscrito aleatoriamente aqui deixa eu pegar na minha na minha lixinha aqui de inscritos e já volto um segundo ok bom tem galera e o nome da minha cidade verdade será Pierre Oliveira muito legal galera vamos começar sem mais delongas na verdade antes de começar vai ser a lagoa esse vai ser o nome eu quero eu quero dar uma olhada numa coisa aqui eu quero ver no gerenciador de conteúdo se meus mods que eu gostaria que estivessem ativados estão verdadeiramente ativados de fato estão ok então agora sim vamos ali para a lagoa e no mapa da lagoa nós o nome da nossa cidade será Pierre Oliveira let's do it vou fazer um pequeno corte aqui enquanto o mapa gerado e já volto galera um segundo ok voltei com o mapa gerado galera e eu quero contar uma coisa para vocês estou utilizando um mod aqui onde eu consigo adicionar as músicas do sim city 2013 o que é muito legal se descalem as músicas do sim city 13 é bem bacana deixa eu diminuir um pouquinho o volume está perfeito ok galera o mapa que eu vou brincar é esse mapa aqui não tem muito segredo tem uma ótima zona aqui para despejar o meu esgoto é isso aqui provavelmente vai ser uma zona industrial essa zona aqui ela pode até ser uma zona residencial com coisa desse tipo ai dom dom nós vamos pensar nisso aqui ainda essa zona aqui seria uma bela zona residencial talvez um tráfego daqui para lá de lá para cá e etc etc mas definitivamente nós queremos atingir essa zona aqui de uma vez por todas porque aqui vai ser uma zona turística tudo bem meu deus tá muito alto e é difícil controlar isso aqui é a bola sem mais delongas vamos colocar nossa primeira estrada aqui e deixar passar o tempo para habilitar as outras perfeito e habilitou vamos deletar isso aqui então e vamos construir isso aqui da maneira que tem que ser antes de mais nada deixa eu pensar aqui como que vai ser o projeto da nossa cidade essa estrada aqui isso aqui ela chega isso aqui ela vai ser bacana ter um contorno aqui para cá e essa estrada que chega talvez talvez ela pudesse contornar nessa direção aqui né eu não gostaria de cruzamentos em relação ao que tiver desse lado aqui para te falar a verdade quer saber antes de mais nada vamos começar a colocar as coisas que são essenciais por exemplo eu sei que acho que vou utilizar uma usina de carvão de cara e esse lugar que vai ser uma zona uma zona industrial e tudo mais mesmo eu acho que uma usina de carvão aqui não vai mal e eu tenho alguma coisa no solo aqui talvez minério talvez alguma coisa desse tipo aí não não mas eu sei que eu tenho alguma coisa nesse solo aqui isso está extraordinariamente ok então vamos com ruas extremamente simples aqui eu vejo vocês mesmo atrás de duas faixas bom iris o ariris aqui eu quero eu let me tem que eu quero e eu quero cada das livros ok e eu quero meio que conseguiu alguma coisa eu quero contornar isso aqui talvez eu quero simplesmente contornar isso aqui daqui para cá vai ser minha zona na verdade e aqui para cá é uma coisa desse tipo e daqui e aqui talvez e aqui perfeito ok e ao redor aqui eu vou fazer alguns contornos isso aqui vai ser uma zona residencial mesmo são uma zona aliás industrial vou fazer alguns contornos 10 nessa direção a você pode ir para cá e esse ponto tá errado eu poderia ser por aqui coisa pode ir para cá perfeito você eu quero um pouco mais para cá isso aqui vai ser minha zona comercial industrial por enquanto não deixa eu usar já zonear isso aqui tudo 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 perfeito e nesse lugar aqui eu vou colocar minha power plant e aí e o que é talvez eu coloque ela aqui no meio e perfeito isso aqui é extremamente caro perfeito ok acho que nós não teremos problemas com com luz por um bom tempo perfeito além disso eu preciso de água a água é extremamente importante primeiramente eu tenho que bombear bom bombear holy crap difícil falar isso água de algum lugar e o lugar que eu gostaria de bombear a água eu não sei para que lado que essa água vai that's not good eu acho que eu consigo bombear a água daqui a resposta é yep eu consigo ah ok agora apareceu essa água vem para fora essa água vai para cima provavelmente essa água não está conectada com essa pelo menos assim eu espero deixa eu olhar de longe é eu espero que não esteja mesmo eu espero que não esteja mesmo como eu quero utilizar essa zona aqui como zona turística e tudo mais então eu vou bombear essa água aqui mesmo e bem que bombear a água meio que gasta ou posso colocar meus despejos aqui e será que eu consigo retirar a água desse lado acho que a resposta é sim eu consigo e vamos colocar os canos aqui perfeito realmente para cá agora para cá perfeito e eu vou precisar de e os elétricos chegando ali meu Deus isso é complicado perfeito ok isso me sobra 31 mil para começar a nossa cidade perfeito isso está muito mais do que essa zona que vai ser uma zona rural alguma coisa desse tipo e isso está ok eu gostaria muito de ter minhas estradinhas de terra come on man quero a minha estradinha de terra está aqui perfeito então holy crap eu quero definitivamente passar algumas estradas de terra aqui antes de mais nada eu quero de novo cortar essa coisa daqui para cá 4.800 aqui 4.800 aqui muita grana mas tudo bem 4.000 5.400 para cá perfeito e na verdade eu quero aqui eu quero alguma coisa para cá é aqui é aqui talvez acho que talvez é ok agora eu quero passar algumas estradas de terra estradas de terra mesmo aqui os nossos bairros aqui e e e e esse bairro vai ser assim e e um bairro e para cá e talvez mais um bairro e quer dizer mais uma ou até ali você para cá também ok aí não é bonito eu preciso conectar essas coisas agora inicialmente eu vou conectar somente com uma rua que chega até aqui e isso não tá legal quanto que é essa avenida e tu eu posso ou crap definitivamente não era isso que eu queria fazer definitivamente não era isso bom whatever agora já foi é que eu fico preocupado com isso aqui eu fiquei preocupado com isso aqui e você pode vir para cá você pode vir para cá e eu sei o que é perfeito é isso E aí E aí E aí eu vou ter que modificar isso aqui tudo depois e eu quero esse cara aqui na verdade E aí o arro reta por favor eu tenho 12.000 tomara que seja suficiente para eu passar meu cano da água e até aqui e meu Deus 9.000 não consegui passar provavelmente a minha luz meus postes E aí E aí E aí eu vou ligar eles até aqui e eu provavelmente vou começar a criar cidade desse lado aqui ok aqui eu quero zune a na verdade com isso aqui e eu quero pintar essa região isso que vai ser uma região comercial por favor é muito ótimo eu quero queira lojas aqui também meu Deus aqui eu vou eu vou modificar toda essa entrada aqui galera isso que ficou muito fora do que eu realmente queria mas eles valerias Ah talvez depois depois eu eu criei alguns distritos e coisas desse tipo aqui tá eu preciso despejar um esgoto Holy Crap isso é muito importante e isso é muito importante vou despejar aqui eu não sei tomara que isso funcione se não funcionar estamos errados e conectado com sucesso então aqui a zona comercial eu quero uma zona residencial nessa nessa direção aqui agora por favor zona residencial e o que o que muito bonito e depois eu vou fazer um upgrade que essa região aqui é uma boa região para fazendas tá vendo por causa do solo eu sei disso então definitivamente querendo vamos querer fazendas ali depois o trutututu futuramente isso aqui vai ser meio que uma zona industrial mesmo minha zona residencial de verdade ela vai ser mais ou menos nesse lugar aqui e talvez nesse lugar aqui isso aqui vai eu vou acabar migrando para uma zona industrial mas isso vai ser um pouco mais para frente a isso aqui tá perfeito eu acho que nós estamos prontos para ir certo eu acho que sim isso aqui é isso aqui eu também não quero tem muitos cursos por favor e como pessoas comecem a chegar e é não der estamos mudando para nossa cidade e é oliveira e o que a prova e a prova e tem uns caras caras aqui reclamando eles estão sem água ainda bem que eu vi isso antes porque depois seria impossível modificar isso aqui deixa eu trazer esse cano para cá aqui deixa eu trazer nada deixa eu tentar ver toda a região e tem muitos problemas aqui tá aqui perfeito e aqui também ops na verdade um pouco mais para cá um pouco mais e eu acho que eu construí para lá e legal tem um cano aqui também ok meu deus estamos negativo já mas temos temos energia a rua aspendi muito na hora o nome das ruas galera muito da hora que é uma feature que eu acho que eles adicionaram recentemente também não tenho certeza mas eu acho que sim ok olha que casa linda residência esmeralda bacana você quer ter uma residência aqui no canal aqui no na nossa cidade galera deixa seu comentário aí eu vou pegar os primeiros nomes que forem que forem sendo selecionado que forem deixando comentário pedindo pelo pelo nome aqui na residência eu vou colocando aqui tudo bem galera nossa entrada tá está extremamente horrível dessa maneira tá ela não vai ser assim eu prometo tudo bem isso aqui vai ser bem diferente eu simplesmente quero começar a ganhar grana aqui uma vez que nós estejamos ganhando grana eu vou eu prometo que eu vou modificar tudo prometo 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 ok nós estamos com isso aqui um curso bem 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 o que que tá acontecendo era e a data não aí e o 90 pode pegar um empréstimo não bom as pessoas vão ter que viver com com isso aí então meu deus isso não é bom e não é bom De algum jeito eu ganhar dinheiro Acho que não tem Oh, não As pessoas estão Estão reclamando por causa do esgoto E eu simplesmente estou perdendo dinheiro Estou ganhando dinheiro Mas daqui a pouquinho Nós vamos atingir o primeiro marco O primeiro marco é de 460 São quase lá Quase lá Não, não, 460 Eu preciso de 460 Oh, crap Oh, crap Vamos lá, eu preciso conectar Isso aqui Pronto, resolvido Energia Isso deveria ter resolvido Eletricidade insuficiente Não, eletricidade deveria estar suficiente Ok Você vai começar a derramar esgoto Ok Era disso que nós estávamos falando Perfeito Então isso resolve nossos problemas Isso também libera um pouco mais de dinheiro Para arrumar essa bagunça que está aqui Meu Deus do céu Está horrível Essa situação aqui no meio Enquanto eu vou deixar assim Talvez eu queira construir mais algumas ruas aqui Com esse tipo de estrada aqui mesmo Quero alguma coisa Eu vou colocar uma rua Até aqui Perfeito E talvez Agora no modo livre No modo livre eu quero Quero vir até aqui E daí virar para cá E daí I don't know Andar mais um pouco E daí virar para cá Perfeito E aqui eu quero adicionar Na verdade eu quero Quero voltar com ela Talvez Mano Quero quarenta e cinco graus aqui Can I? Can I? Mano Sai da frente Thank you Ok E aqui dentro Eu quero colocar algumas ruas Desse jeito Colocar alguma coisa aqui assim Perfeito E aqui Aqui na verdade Assim Perfeito Ok E aqui eu vou zonear Isso aqui como zona Tudo zona residencial Ok Não precisa de população Já Caramba Cresceu rápido Eu já estou precisando de Energia E eu vou pagar Essa energia aqui Ok Ok Deixa eu continuar zoneando Isso aqui As vezes é mais fácil Utilizar outros recursos Waka Ok Feito Nossa zona Comercial vai muito Obrigado Tá faltando água Ali também Crap Água eu vou Aumentar pra Sei lá Setenta por cento Aqui Setenta por cento Eu tenho quase Certeza Que é mais do que o suficiente Tem que ficar de olho Tem que ficar de olho Nisso aqui Eu realmente esqueço Eu juro que eu esqueço É bom que dá um resumo Tá Direto Mas se eu quiser saber mais coisas Eu simplesmente clico aqui Na verdade Você vinha pra cá Ops Isso vai me ajudar Um pouquinho mais Ah Perfeito A galera Tá começando a reclamar Do lixo E definitivamente Eu tenho que começar A planejar Onde Eu vou estocar Esse lixo Hum Eu acho Que o nosso Primeiro grande Depósito de lixo Ele tem que ser Virado pra Essa rua aqui Porque Essa rua aqui Ela vai ter acesso A rua maior Que vai interconectar As coisas Tá Então por isso que Vou utilizá-la ali Ah Aqui eu tô sem Ah Realmente não tá passando água Aqui Então a gente conectar Um cano aqui E Isso resolveu Mesma coisa pra cá Perfeito Ok 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 Esse lado aqui Também não tá passando água Hum Na verdade Como é que fazer isso aqui Perfeito Ok E Aqui eu vou precisar Mais ou menos Da mesma coisa Até aqui por favor Perfeito Agora sim Agora nós temos água Taxa de uso Dos aterros Incineração Cemitério Tá tranquilo Empregabilidade Tá Tá sossegada Comunidade Do comer Do crime What Empregabilidade 95% Tá bom Tá bom Tá ótimo Na verdade Tá ótimo Sire Vitals Está ótimo Pra gente Ok Bom galera Esse é o início Da nossa jogatina Aqui Eu vou juntar Uma Eu posso definir Ditos Eu sei E tal E etc Mas por enquanto Eu não vou querer Tá Thank you Eu vou encerrar Esse nosso primeiro episódio De Cities Skylines Aqui galera Eu confesso Que eu tava com Saudades De jogar Esse tipo de jogo Eu vou modificar Bastante Essa zona industrial E tudo mais Essa zona residencial Aqui também Provavelmente Daqui a pouco Eu vou começar A fazer alguns Upgrades Aqui nessas Nessas Avenidas E tudo mais Além disso Eu vou começar Começar a planejar Direito Talvez Eu faça isso Offline Talvez Eu faça isso Offline I don't know A planejar A nossa entrada Aqui de uma maneira Que ela deveria ser Deixa eu ver se eu ganhei Algum outro Você vem com 2.400 2.400 Também Ok A gente precisa De 2.400 2.400 Pessoas É uma cidade De tamanho Bem considerável 2.400 Pessoas Pra falar a verdade Então Vem Eu simplesmente Expando ela pra cá Expando essa região Tipo I don't know A gente vai pensar Nisso aí Galera Como sempre Foi um prazer Ter vocês aqui Não esquece de deixar Seu like Compartilhar os vídeos E se você gostou Do conteúdo Que eu tô produzindo Aqui pra vocês Se inscreva aí No canal Pra ficar por dentro De todo o conteúdo Que sai No canal Do The Machine Tudo bem Meu nome é o Waka Muito obrigado Por ter me assistido Espero vê-los Em breve Até o próximo episódio Galera Tchau